Eu sinto tantas coisas toda vez que você passa Olhares dizem muito, mas sem clima nada encaixa Assim a gente vai chegar ao fim e você não relaxa Eu lanço minhas cartas, abro o jogo, dou o traço Eu facilito tudo pra você, mas você passa e não vê Que eu tô ficando com a minha alta e cima, baixa, baixa Meu coração funciona assim, começo, meio e fim Pra mim não tem tempo ruim, quando eu te vejo Deusa, procure encontrar em mim algum motivo que seja Eu quero ser fazer feliz, libera e deixa, deixa Se você olha pra mim Eu já sinto prazer Começo, meio e fim Tem coisas que já são assim, ninguém precisa ver pra crer Se você liga pra mim Eu já sinto prazer Eu já sinto prazer Começo, meio e fim Meu coração batendo assim Você precisa ouvir pra ter Ah, então, se enroscam Ah, até o fim Ah, então, se enroscam Ah, até o fim Ah, então, se enroscam Você precisa ouvir pra mim Se você olha pra mim Eu já sinto um prazer Começo, meio e fim Tem coisas que já são assim Ninguém precisa ver pra crer Se você liga pra mim Eu já sinto um prazer Começo, meio e fim Meu coração batendo assim Você precisa ouvir pra ter Ah, então Se enrosque em mim Ah, até o fim Ah, então Se enrosque em mim Ah, até o fim Ah, então Se enrosque em mim Ah, até o fim Ah, então Se enrosque em mim Ah, até o fim Ah, então Se enrosque em mim Ah, então Se enrosque em mim Ah, ah, é